Parou tudo, parou tudo. Três paraíso tocantins, 31 do 10 às 15 horas e 26 minutos. Parou tudo, viu? Se tiver alguma coisa para passar aqui em Paraíso, não vem que não vai passar. Não colocaram fogo nos pneus ainda, mas se a Paraíso, a gente quer desmobilizar, diz que vai pôr fogo em pneu e vai jogar caçamba de terra no meio da estrada. Não vai passar aqui em Paraíso, não vai passar aqui em Paraíso. Não vai passar aqui em Paraíso, não vai passar aqui em Paraíso. Paraíso, não vai passar aqui em Paraíso. Paraíso, não vai passar aqui em Paraíso. Paraíso, não vai passar aqui em Paraíso.